Nó de Gravata Nó de Gravata Nó de Gravata dessa necessidade que as pessoas têm de fazer metas para um novo ano? É uma coisa boa, porque essa virada da contagem do tempo, encerra um ciclo, começa outro, é uma repaginada na nossa vida. Mas como você falou, são tantas metas, parar de fumar, trocar de carro, emagrecer, casar, separar. E a gente tem as metas que são mensuráveis. Primeiro a gente tem que separar a meta, utilizando um pouquinho do planejamento estratégico. O que é meta? Faz parte do planejamento estratégico, você tem meta, você tem plano de ação, você tem uma missão de vida. Isso não só a empresa, mas para cada um de nós. E todas as metas que são mensuráveis dependem só da gente. Porque a gente consegue medir, mensurável que consegue medir. Depende da gente, por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos. Então vai depender de mim, não vai depender do outro. Casar já depende de ter um namorado, né? Uma namorada. Depende tanto da gente. Então, quando a meta é medida, quando a meta é mensurável, depende da minha disposição. Aí eu tenho que traçar uma meta de curto prazo, de médio prazo, estabelecendo o ano como longo prazo. Para 2020, quando estiver chegando, a gente falar, caramba, aqueles 5 quilos que eu estabeleci, eu emagreci. E nessa meta, você tem que ter um plano de ação. Vamos usar o exemplo de emagrecer. Para emagrecer, você precisa mudar a alimentação, malhar, ter disposição de não comer, de repente, açúcar ou massa, que você gosta mais. Então você tem que primeiro se conhecer. O problema das metas é esse, sabe, Gabriel? Às vezes a gente não sabe quem a gente é, e a gente acha que é assim. A gente pode dizer que a gente acaba criando metas que a gente não sabe nem se a gente vai conseguir chegar perto de tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, quero comprar um carro, tá, mas eu tenho verba pra isso, eu recebo suficientes, seria mais ou menos isso, né? Exatamente, porque as pessoas contam com o imaginário, que são as metas não mensuráveis. O imaginário, quero trocar de carro, quero comprar um X, qualquer coisa da vida. Mas eu ganho 2 mil e o carro custa 40 mil. Como que você vai comprar? Aí fica no plano do imaginário. Aí a pessoa fala, estou orando, rezando pra Deus me dar. Dependeu de Deus, não é que eu não creio em Deus, não, eu creio. Mas aí ficou no plano do metafísico. Não é Deus que vai te dar o carro, é você que vai mudar de emprego, trabalhar, fazer uma graduação, ou uma pós-graduação, ou um doutorado, pra poder aumentar seu rendimento, pra poder ter mais recursos pra comprar o carro. Agora me fala uma coisa, Cássia, Por que que uma boa parte dessas pessoas não conseguem, de verdade, colocar em prática essas metas? Porque faz parte do imaginário, principalmente nosso, brasileiro, que é latino, que é muito emocional, que se entusiasma, pula sete ondinhas, come sete caranços de faça, faz toda a coisa mítica que tem na virada do ano, e aí bota o Romana Cardeira, bota, que as pessoas acreditam que vai trazer dinheiro, mas vai fazer um curso, vai estudar, vai se tornar o melhor profissional, pra transformar aquilo que era um sonho em real. Porque sonho é um sentido não de dormir, mas no sonho é um desejo. Sim, claro, claro, que eu acho que é fundamental, né, a gente conseguir transformar os nossos sonhos em realidades. E o que que a gente pode fazer, pra gente poder conseguir, não só colocar no papel, mas colocar em prática e conseguir cumprir essas metas? Primeira coisa, anotar. E eu diria, não no celular, porque hoje a gente tá com mania, porque o anotar gera mudança neuroquímica. Então anota numa agenda. De preferência, agenda de papel, certo? Total. Olha aí, ó, eu tenho gente da minha equipe que fala que é capona. Não, isso aí gera neurociência. A neurociência tá comprovando, Gabriel, que escrever deixa a gente mais inteligente. Então, o celular é maravilhoso, bendito a tecnologia, bendito os smartphones da vida, mas nós temos que escrever, meninas, coloca ali no seu espelho. Meninos também. E todo dia você vai olhar e vai ver o que você estabeleceu pra sua vida em 2019. E aí você vai ter disposição, quando você olha, de falar, caramba, eu já emagreci dois quilos, faltam os três que eu cometi, mas eu tô comendo muita açúcar, ou eu não tô fazendo aquele curso à noite, porque nós somos meio preguiçoazinhos, né, Gabriel? E os smartphones deixaram nós mais preguiçoazinhos. Muito mais acomodados, né? Eu sou da época da Barça, né? Porque eu ia me ouvir, eu queigava. Hoje a Barça tá no celular, bendito, que você não precisa ficar pegando aqueles livros. Mas não adianta você entrar ali e escrever vários links na aula. Entra e tenha foco. Então, segunda coisa, escreve. Segunda coisa, ter foco. Tendo o foco, você vai ter vontade de acordar uma hora mais cedo pra ir pra academia, ou andar na praia, ou andar no calçadão, ou andar num clube, não importa. Deixar de reclamar, né? Porque se a gente tem um objetivo grande, a gente tem que ter desafios grandes. O objetivo pequeno não precisa nem desafio, né? Então, se você tem o objetivo de emagrecer cinco quilos, cinco quilos pra mim é um pacote de arroz de cinco quilos. É muita coisa. É muita coisa, literalmente. Comprar um carro novo também é difícil. Fazer um outro curso, hoje a gente tá vivendo a era que não é exigido mais das pessoas um curso, não. É exigido dois cursos. Hoje a educação tem que ser continuada. Então, é escrevendo e executando o que você escreveu. Tá certo. Então, não é difícil, né? Não é possível. Impossível jamais. Vê o que você quer pra sua vida. Você quer emagrecer? Então, luta pra isso. Quer comprar um carro? Luta pra isso. Quer fazer um curso superior? Luta pra isso. Quer encontrar um namorado, uma namorada pra casar? Tem que ser legal. É a primeira coisa que você tem que ser legal. Porque ninguém quer conviver com gente chata. É verdade. Cássia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ah, mas, Gabriel, obrigado a você. É tão bom a gente receber gente inteligente no programa. Eu sempre falo isso pra você, né? Eu sempre falo também, eu gosto de ser chamada de inteligente. Que beleza não me traz nada. Agora a inteligência me traz. O saber é muito bom. Tá certo. Então, pra você, o 2019 é lindo, lindo, lindo. Cheio de muita coisa bacana. Eu costumo dizer, né? Que o papai do céu derrume sobre a sua vida, a sua família. Muita coisa boa. Amém. Saúde de paz, né? Acho que mais importante. E o 2019, a minha meta é ter Cássia Rodrigues no produtor. Amém. Estarei aqui, já sou sócia. Com certeza. Obrigada mais uma vez, tá? Então, tá vendo? A gente já começou já no clima de virada, né? Então, eu vou...